Olá meus amigos, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo ao canal Damião Frutuoso, vídeos diversos. Nesse vídeo hoje nós iremos fazer mudas de morango, aproveitar esse clima maravilhoso que estamos, olha só, quando está frio por aqui, estamos em um clima muito bom para os morangos, que é uma época fria, ele gosta muito desse clima frio e hoje eu vou estar mostrando para vocês o tipo de terra que nós vamos utilizar para fazer essas mudas de morango. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só, essa terra aqui pessoal, ela é misturada já com esterco de ovelha, já está bem curtida já, tem vários nutrientes aqui dentro, fiz umas casquinhas de ovos aqui como você pode ver, e aqui eu utilizei a sacolinha, sacolinha de arroz, mas eu gostei de aproveitar, é melhor do que jogar no lixo, não é isso? E prejudicar o meio ambiente. Então é isso aí pessoal, então vamos lá, eu vou mostrar aqui também para vocês aqui os pés de morango, como se encontra nesse clima agora, que está bem agradável para eles. Então é isso aí, então desde já queridos, vocês que não são inscritos no canal, vai se inscrevendo aí, vai deixando seu joinha, compartilha esse vídeo aí, para o pessoal ver que aqui também no sertão, a gente pode cultivar morango, viu? Aqueles 100% que você compra no supermercado não, mas dá para ter, viu? Dá para ter os morangos, né? Agradar as crianças todos os dias de manhã aqui, não é isso? Então pessoal, olha só, nessa época fria, ele gosta muito de soltar essas raminhas aqui, ó, de uma vai passando para a outra, tá vendo? Ó, e a gente começa já a florar, ó, botar morango também, aí, olha só, aqui eu tenho vários pés, eu utilizo muito pessoal, esses baldinho aqui, ó, de margarina, não é isso porque ele aí, é um espaço muito bom, chega uma época que a terra fica um pouco fraca, né? sem nutriente, aí o que é que eu faço? Eu pego uma enxadinha, ou então alguma coisa que eu possa cortar a terra todinha de lado, fofar ela todinha, aí eu vou e retiro, retiro a parte, tipo assim, ó, tipo isso aqui, ó, isso aqui eu já fofei essa semana, já, tá vendo? Já fofei essa semana, olha só, e você pensa que ele está seco, pessoal, mas não está não, viu? Ele não está seco, ele está bem úmido embaixo, porque a parte de cima, ela sempre seca um pouco, aí fica um pouquinho assim, mas daqui a pouquinho eu vou estar molhando eles, eu molho um dia e outro não, olha só, pessoal, como está aqui, ó, olha, como está bonito, aqui eu empenduro eles, deixo eles empendurados assim para não pegar na terra e vim apodrecer, né? Então, isso aí, deixa eu mostrar logo os morangos aqui para vocês, depois nós vamos estar fazendo as mudas, né? mostrando para vocês aí, como é que nós vamos fazer as mudas, olha só como está lindo esse morango, pessoal, olha só, aqui, em, em clima, às vezes, quente, né? É por isso que eu boto aqui abaixo de árvorezão, a tarde pega o quebra-sol aqui, desses pés de mamão, aí eu boto aqui ao lado da, da casa também, que pega uma parte da sombra, mas não afeta muito não, então nós vamos lá, vamos para o que interessa o vídeo, né? O tema do vídeo, que é a gente fazer as mudas de morango, olha só, eu tenho mostrado nos outros vídeos, esses pés aqui, eles já são bem antigos, ó, só que eles não param de botar, não, eles já são bem antigos, aqui, você pode utilizar esses vasos de filtro também, para você fazer, então é isso aí, pessoal, olha só, deixa eu mostrar daqui, o tanto de pé de morango que eu tenho aqui, ó, olha, que eu cultivo esses pés de morango aqui em casa, então vamos lá, pessoal, vamos fazer as mudas de morango, vai ser um pouco complicado, pessoal, porque eu estou filmando, é, e segurando aqui, então eu vou ajeitar aqui, afastar, isso aqui para cá, para que eu possa colocar a sacolinha aqui no canto, isso aqui eu tenho bem aqui, um pouco de cuidado para depois ele não cair, olha só, e o que é que eu vou fazer aí? Então, eu vou pegar aqui, ó, boto essa mudinha aqui em cima, aqui, ó, aí vou com a pedrinha, boto bem aqui, ó, tá vendo aí? Olha só, essa pedrinha é só para segurar ele aqui, para que ele não possa cair, e aí, enquanto a raiz, ela, ela fixa na terra. Olha só, aqui, como você pode observar, ó, já tem outra aqui, ó, tá vendo? Olha, aqui, ó, isso aqui, aqui embaixo, aqui, ó, aqui ela já vai pregar aqui, ó, tá vendo? Vou botar uma pedrinha também, tá vendo aqui, ó, vou botar essa pedrinha aqui para segurar na terra também, aí depois é só molhar, aqui ainda tem outra aqui, ainda, para a gente fazer, aqui eu vou fazer ela bem aqui de lado, aqui, ó, que essa aqui está bonita, essa muda aqui, ó, que eu vou afastar ela para cá para não prejudicar as florzinhas aqui, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Colocar a pedrinha também, ó, Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui uma curiosidade aqui para vocês, bem interessante, olha, olha só aqui, ó, vocês já observaram que essa muda aqui, ela já está florando, Olha só, ó, uma coisa linda, olha, ó, isso é uma muda, viu? Essa muda que eu estou fazendo agora e ela já está florando, tá vendo aí? Quem tiver sorte de comprar uma muda dessa, né, já vai pegar uma muda já florando, vendo aqui, ó, aqui tem outras aqui para fazer, tá vendo aí? Olha só como está lindo esse morango, ó, isso aqui, então, é isso aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí e se inscrever no canal, então, um abração muito especial para todos vocês aí que faz parte do canal Daniel Frutuoso, vídeos diversos, abraço, queridos, Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.